E foi teu corpo e o calor me provocou Teu movimento de dança me cativou Eu quero um pouco mais, quero estar contigo Pegar-te um pouco mais, mover-te um pouco mais Fica aqui comigo Eu quero um pouco mais, quero estar contigo Pegar-te um pouco mais, mover-te um pouco mais Fica aqui comigo Hipnotiza-me, baila, baila-me Você mata-me, desculpa-me Move tua cintura e me leva à loucura Hipnotiza-me, baila, baila-me Eu te lo dize desde hace rato Ven, tratame como um perro santo Dá-me uma noite e se lê meu trato Contactou, contactou Te connosi, agora tenho um vício Me solicita ter o serviço Eu sou teu amigo com benefício Eu quero um pouco mais, quero estar contigo Pegar-te um pouco mais, mover-te um pouco mais Fica aqui comigo Hipnotiza-me, baila, baila-me Você mata-me, desculpa-me Desculpa-me Move tua cintura e me leva à loucura Hipnotiza-me, baila, baila-me Me perguntei, não sei o que tá acontecendo Passo o tempo e venço em teus lábios Na paixão que houve entre nós dois E foi teu corpo e o calor me provocou Teu movimento de dança me cativou Eu quero um pouco mais, quero estar contigo Pegar-te um pouco mais, mover-te um pouco mais Fica aqui comigo Eu quero um pouco mais, quero estar contigo Pegar-te um pouco mais, mover-te um pouco mais Fica aqui comigo Hipnotiza-me, baila, baila-me Sexo mata-me, descontrola-me Move tua cintura e me leva à loucura Hipnotiza-me, baila, baila-me Hipnotiza-me, baila, baila-me Sexo mata-me, descontrola-me Move tua cintura e me leva à loucura Rápido, desce-me, baila-me O que é isso? Rápido, desce-me, baila-me Rápido, desce-me, desce-me Rápido, desce-me Tchau, tchau, tchau.